E aí, bom dia, gente. Aqui é 10 para as 5, tá? Já acordei, já fiz uma revisão aqui no... Já fiz uma revisão aí dos vídeos dos vlogs e... Agora eu vou fazer minhas práticas aqui matutinas, matinais, né? Fazer minhas práticas matinais e... Bem antes do sol nascer, eu pretendo já estar ligada lá a roçadeira Para terminar o serviço que ficou por fazer E... Para carregar também a carga de frutas antes de... Antes de amanhecer, antes de meio-dia Para chegar aqui a Xambu aí por volta de uma hora da tarde no máximo Depois da hora que começar o trabalho de roçadeira Eu vou mostrar ali fora e vou mostrar também Aqui por dentro a casinha da RC Xambu Para vocês entenderem como que é Tá? Então, bom dia aí e vamos ao trabalho Tchau, tchau! Tchau, tchau!